Música Já pensou em curtir os momentos de lazer, ordenhando vacas, montando a cavalo e caminhando por matas fechadas? As atividades típicas da fazenda tem se tornado atrativo para um público cada vez mais interessado no turismo rural. Nossa equipe de reportagem foi até Formosa, em Goiás, para conhecer um hotel totalmente voltado ao setor. Confira! Não tem praia, cachoeira ou monumentos históricos mundiais. Em pleno Cerrado Goiano, o que atrai turistas é este hotel, que proporciona contato direto com a natureza. Até o nome do lugar é sugestivo. Música O Hotel Fazenda leva o nome de Araras justamente por conta da presença muito forte da ave aqui na região. Algumas foram até mesmo domesticadas por moradores aqui dos arredores e inclusive no hotel a gente pode ter o contato bastante próximo com elas. Algo que seria raro na natureza em geral. Como é que vocês deixaram esses animais tão mansos assim, Leilson? Isso aí o pessoal pega normalmente, quando é filhote, vai criando em casa, aí a gente fica mansinho assim. E o pessoal curte bastante, né? É uma das principais atrações aqui. Ah, gosta bastante. O pessoal tira foto aí, gosta bastante. Para interagir com o bicho é preciso superar um certo medo inicial. Dá um pouquinho de medo na hora que pega, mas depois acostuma. O contato com animais é o carro-chefe do hotel, a começar pelas cavalgadas, realizadas em 370 hectares. O suficiente para oferecer a sensação de liberdade aos adultos e mexer com o imaginário infantil. O que você quer ser quando crescer, que você contou para a gente antes? É... ser dano de um zoológico e... é... ser dano de cavalos. Você gosta dos animais? Adoro. É legal interagir com os animais e ficar mais perto deles e da natureza. Toda a diversão vem acompanhada de aprendizagem. No meio do rebanho, Arquimedes relembrou ao lado do filho os tempos de pecuarista leiteiro. Aqui, pai, você pega aqui, bota a mão no peito, aperta de cima para baixo, até chegar aqui. É fácil. Ele... Eu sei. A mãe... tem que pegar mais no biquí. Perto dali, a família inteira do seu aldo passeava de charrete. O que para ele era comum no passado, para as netas, era novidade. Foi a primeira vez que elas usaram um transporte movido à atração animal. Na cidade você não vê um porco, não vê uma vaca, não vê um búfalo. Aqui pode andar de charrete, pode viver um pouco a natureza, se alimentar de comidas que não são aquelas urbanas. Enfim, pamonha, que eu gosto muito. Enfim, eu acho que é um ambiente muito bom para as crianças. Elas entram em contato com a natureza e têm uma experiência diferente. E nem é preciso sair do lugar para aproveitar o dia. Sombra e vara de pescar com iscas foram o suficiente para o Roberto. É porque é bom, né, se distrair um pouco, sair daquela rotina lá. Porque eu moro perto da cidade, né, aí tem um... Lá é um pouco mais tumultuado, né, gosto mais de vir por tranquilidade, assim. Porque aqui é muito bom, gosto muito daqui. Pela tranquilidade não precisa nem pegar peixe. É, só na paz, né. Bom demais. Uma pegada nada parecida com a desta turma. Vamos sair para a trilha ecológica agora. Bom dia, vamos aí. Muito preparo para quase uma hora de caminhada. Tem preocupação com o corpo e também com o meio ambiente. Durante o percurso, espécies nativas são apresentadas com muito bom humor, sem deixar de lado o foco na preservação ecológica. Não joga lixo, né, não quebre árvore, não esfolia, assim, as árvores, né. Porque imagina, por exemplo, assim, uma árvore sendo quebrada o tanto de anos para reconstituir, né, e voltar ao mesmo formato. E eu, simplesmente, eu falo na trilha, é uma energia totalmente diferente. Porque as pessoas vão, eu brinco, interajo com eles, né. Porque aí é uma brincadeira totalmente diferente. Porque eu explico, aí depois tem uma criança pequena, criança mais adulta, né. Aí eu vou brincando, vou brincando nessa brincadeira e já vai aprendendo com a brincadeira. Bióloga Flávia aliou o passeio com os sobrinhos ao trabalho na prática. Nosso bioma que a gente está aqui é o bioma cerrado. E esse bioma, ele tem várias, várias fitofisionomias. A gente está dentro de uma mata de galeria, que é uma mata fechada, que provavelmente deve ter um rio próximo. No meio da mata fechada ou no campo aberto com os animais, opção de lazer é o que não falta no turismo rural. Depois de um dia cheio de atividades, nada melhor do que um merecido descanso. Os hotéis fazenda têm se especializado cada vez mais em oferecer instalações confortáveis, como estas daqui, onde nós estamos. Quebrando aquele velho preconceito de que o campo não oferece qualidade de vida. São quartos climatizados, com camas modernas, banheiros amplos e até alternativa para quem não consegue se desconectar. Hospedagem para hotel urbano, nenhum botar defeito. Mas, afinal, quem precisa ficar trancado quando existe uma piscina de oportunidades do lado de fora? Ah, isso aqui é só descanso, né? Quem quer lazer e descanso, em vez de ficar aí para freio, isso aqui é descanso. O cara tem que vir aqui, isso aqui é para descanso mesmo. A combinação de ambiente confortável e rústico tem sido o diferencial dos hotéis fazenda. De acordo com a Organização Mundial do Turismo, o crescimento internacional do setor é de 6% ao ano. Pelo menos 3% dos turistas de todo o mundo direcionam suas viagens ao turismo rural. É de olho nesse público que o Ivo investe no segmento há 18 anos. Os colegas me deram a ideia, falaram, seu Ivo, por que o senhor não transforma em um hotel fazenda, em um turismo rural, para a gente poder visitar quando a gente quiser e fazer a nossa reserva, te pagar, porque a propriedade é muito bonita, a natureza é muito bonita, a região é muito bonita e o senhor deixa a gente muito à vontade. Então, tem tudo para dar certo. Daí, eu acreditei neles, montei, iniciei e venho fazendo devagarzinho, sem financiamento e aprendendo. Até hoje estou aprendendo e tem muito o que aprender ainda. Aí a maioria desses que me deram a ideia me abandonaram. Hoje eu estou com o barco aí, colhendo outros clientes de outros segmentos e do nosso mesmo, de bancários. E estamos tocando. De lá para cá, o negócio que nasceu por acaso se profissionalizou. Só esta unidade gera 33 empregos diretos e outros 20 indiretos. Mais do que números, as centenas de propriedades voltadas ao turismo rural no Brasil geram a consciência de que nem só de ambiente urbano vive a sociedade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti